O FOTOGRAPHO Quando o fotógrafo José Rodrigues deixou a Holanda depois de muitos anos e regressou à sua épora natal, tinha aprendido que a fotografia é a viagem da descoberta. Agora, os seus olhares estão expostos em Montemore Novo. Metamorfosa é o resultado da oposição de duas culturas, duas forças, duas naturezas, a alentejana e a holandesa. José Manuel Rodrigues voltou para o Alentejo há dois anos, vindo de Amsterdão. As suas fotografias são impressões de viagens, as longas viagens de descoberta que caracterizam o verdadeiro olhar fotográfico. Acho que todos os fotógrafos são um pouco exploradores. São fotografias plenas de repetições geométricas associadas poeticamente. É uma muito sua geometria sentimental, onde pedras e árvores e humanos se confundem. Poesia também na homenagem à flor bela espanca, a relação fraternal omnipresente, a morte e o salto de partida para o universo. E aí Música